Música Pouco se sabe sobre as origens da galinha polonesa. A primeira menção real dela vem da Holanda, onde possivelmente foi importada da Espanha. Acredita-se que a razão para o nome dessa raça está relacionada aos chapéus militares poloneses enfeitados com penas. Outros acreditam que o nome tenha sido derivado da antiga palavra holandesa Pou, que significa cabeça grande. Uma teoria comumente difundida é que seus ancestrais foram trazidos pelos mongóis asiáticos para a Europa Oriental e Central durante os tempos medievais. Como resultado, a raça poderia muito provavelmente ter se originado na Polônia. Algumas pessoas concordam que a raça é verdadeiramente polonesa. De qualquer maneira, a raça foi padronizada e reconhecida na Holanda, declarada raça pura no século XVI. Portanto, é uma raça holandesa. Esta raça é uma das poucas cuja reputação está firmemente consagrada na história. Galinhas com forte semelhança com as polonesas podem ser vistas em pinturas do século XV. E a raça foi amplamente retratada em pinturas holandesas e italianas dos séculos XVI a XVIII, onde elas parecem fazer parte da vida cotidiana. As galinhas polonesas foram levadas para a Inglaterra em 1700 e chegaram aos Estados Unidos entre 1830 a 1840. Foi importada inicialmente como uma boa poedeira de ovos brancos, mais tarde foi superada pela galinha Legorne, muito superior na produção de ovos. Sua reputação como uma boa poedeira foi ofuscada por sua aparência incomum e, assim, tornou-se uma raça ornamental. Criada para a aparência e não para os ovos. Também é conhecida como Polônia ou Top Head. A galinha polonesa vem em tamanho padrão e bantã ou anã. Pelo menos 10 variedades são reconhecidas. E as mais comuns são preta com tupete branco, branca, dourada laceada, azul com tupete branco, prata e camurça. Existem variedades barbudas e não barbudas. Além de ser os penteados elegantes, esses enormes topetes, as galinhas polonesas são caracterizadas por terem um corpo relativamente curto, costas de comprimento médio e cauda grande e bem espalhada. O pescoço também é de tamanho médio. As pernas são limpas, livres de penas e são de cor cinza ardósia. Suas barbelas são pequenas e de cor vermelha brilhante, enquanto as orelhas também são pequenas, mas de cor branca. Essas partes são pouco visíveis na maioria das aves, pois ficam cobertas pelas penas. Os olhos são normalmente avermelhados. Os galos poloneses têm uma crista em forma de V, que é um tipo de crista que se divide em duas, fazendo com que pareça mais com dois pequenos chifres. O tamanho e a forma da crista pode variar. Considerado uma raça de tamanho pequeno, o peso de uma galinha polonesa padrão atinge cerca de 2 quilos, enquanto o galo padrão atinge 2,750 gramas. As galinhas pequenas polonesas pesam cerca de 740 gramas, enquanto os galos pequeninos pesam cerca de 850 gramas. A produção de ovos da galinha polonesa pode ser amplamente variável, dependendo da linha de criação. Em geral, elas depositam uma boa quantidade de ovos brancos, médios ou grandes. A média é de cerca de 150 ovos por ano, e elas raramente chocam, sendo necessário uma galinha de outra raça ou uma chocadeira para incubar os ovos e aumentar o plantel. O início da postura é a partir do sexto mês, e o declínio da postura é a partir de 3 anos. A altura máxima dos galos é de 45 centímetros, e das galinhas, 40 centímetros. O tempo de vida é de 6 a 8 anos. Esta raça se sai bem em confinamento, em quintais, e apesar de serem boas forrageiras, não são muito adequadas para viver ao ar livre. Em grandes piquetes, por exemplo, pois são alvos fáceis para os predadores, uma vez que seu grande topete tapa toda a visão, acabando com qualquer chance de defesa da ave. Geralmente, a galinha polonesa é uma ave calma e gentil, com bom temperamento, por isso é melhor mantê-las afastadas de outras raças, principalmente as violentas. Elas podem ser nevosas e agitadas, mas isso geralmente é atribuído aos seus problemas visuais que a ave tem com a cabeça emplumada. Os topetes são especialmente propensos a infestações de piolhos ou ácaros, portanto, as galinhas precisam ser verificadas regularmente para evitar esse tipo de problema. Enfim, mais uma raça apresentada no canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve, trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!